Você gostaria de ganhar dinheiro oferecendo serviços como freelancer para tradução, transcrição de áudio em texto e ainda legendar vídeos no YouTube, tudo isso mesmo sem saber falar outros idiomas? Se a sua resposta foi sim, então se liga nessa dica porque neste vídeo eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que se chama G-Glot. É uma ferramenta que oferece aqui um trabalho profissional e que se você usar da forma que eu vou mostrar aqui o passo a passo, é possível sim ganhar uma renda todo mês. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. O site que eu testei, vou passar aqui para vocês, é uma ferramenta que se chama G-Glot, oferece aqui um trabalho profissional e também fantástico porque vai te ajudar em trabalhos de tradução, transcrição de qualquer áudio para texto e ainda aqui legendar vídeos no YouTube. Então, usando essa ferramenta você consegue não só oferecer trabalhos como freelancer, mas também vai ajudar em qualquer outra coisa do seu dia a dia, qualquer áudio que seja em outro idioma, qualquer vídeo que seja em outro idioma. Então, se você já gostou da ideia, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu vou fazer aqui um review, mostrar o passo a passo bem completo para você não perder nenhum detalhe, mas isso a gente vai fazer junto aqui na tela do meu computador. Então pessoal, essa daqui é a interface inicial da ferramenta G-Glot, o link eu vou deixar na descrição do vídeo. E como eu falei para vocês, ela é uma ferramenta fantástica porque é capaz de converter qualquer arquivo de áudio ou vídeo em texto. E isso você consegue para mais de 60 idiomas. Então você tem inglês, espanhol, alemão, russo, francês, chinês, japonês, entre outros aqui. Como ele mostra, são ao todo 60 idiomas. Isso aqui é muito útil e relevante para a gente que trabalha na internet, porque muitas vezes você vai sempre se deparar com um áudio ou vídeo também em outros idiomas, como já aconteceu aqui com alguns sites que eu trouxe no canal. E antes de fazer login aqui na minha conta para mostrar como é por dentro, eu quero mostrar também para vocês que no mercado freelancer, a área de tradução, transcrição e legenda para vídeos é muito procurado, gente. Esse daqui é o site Fiverr. Aqui tem a parte de traduções, não só aqui no Fiverr dá para você oferecer esse tipo de trabalho. Também tem aqui a plataforma 99 Freelance. Está aqui, legendar um curso que está totalmente em inglês, tradução de texto de inglês para português, tudo a ver aqui com a proposta também que o Gglot oferece. Além do 99 Freelance, ainda tem a plataforma aqui da Workana. E aqui na Workana tem muito trabalho disponível, muitos projetos que você pode enviar a proposta para a pessoa aqui que colocou esse projeto. Então tem tradução de textos, tradução aqui de outros idiomas, tradução de inglês para português. Isso aqui é só uma pesquisa rápida para mostrar para vocês que esse é um mercado extremamente aquecido e tem muitas pessoas que todos os dias necessitam sim desse tipo de trabalho, tá? Então rolando a página aqui para baixo, pessoal, tem os preços da ferramenta, tá? Então nós temos aqui três opções que você pode escolher. Tem aqui essa que você não paga nada, é uma assinatura gratuita e que você vai pagar apenas quando utilizar, você paga 900 de dólar por minuto. O máximo aqui que você pode fazer é, por exemplo, um arquivo de até 30 minutos e o tamanho de 200 megabytes, tá? Esse daqui é free. É só você pensar o seguinte, é como se você estivesse usando aqui um plano pré-pago. No pré-pago como é que funciona? Você recarrega e utiliza. Essa aqui seria da mesma forma. Então para você estar fazendo aqui o seu cadastro no Gglot é muito simples. Basta clicar aqui em inscrever-se. Depois que você clicar em inscrever-se, para a criação da sua conta, é necessário preencher com o nome, e-mail, criar uma senha, repetir senha e logo aqui embaixo também marcar como você descobriu essa ferramenta. Então se você está assistindo através desse vídeo, marca aqui a opção de YouTube. Depois dá um clique aqui em concordar com os termos, caso você queira ler. Basta clicar aqui na frente e não tem problema nenhum. Daí você vai vir, vai clicar aqui em registrar a conta. A plataforma vai te enviar um e-mail de ativação. Você vai clicar no link e a sua conta da Gglot, ela já vai ter sido criada, tá? Essa é a interface inicial do Gglot. Aqui em cima aparece o seu saldo disponível. Aqui do lado você também tem algumas opções. Inclusive, no final do vídeo eu vou falar aqui sobre o programa de referências do Gglot. É um programa de referências bem interessante, por isso continue assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Após você clicar aqui em transcrições, vai aparecer essas duas opções para você importar o seu arquivo. Tem a opção aqui para você importar um vídeo que já está no seu computador, ou então introduzir aqui a URL diretamente do YouTube, no caso de um vídeo que já esteja publicado, tá certo? Essa opção aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês de como é que vai fazer para transformar um vídeo em texto. E com esse texto você consegue legendar esse vídeo. Então eu vou fazer essa primeira opção aqui que é procurar no meu computador. Em língua de origem, eu vou procurar aqui a opção português-brasil. E o que eu achei bem interessante do Gglot, gente, é que além de português-brasil, ele tem também outras variações, tem português-portugal. O mesmo ocorre para outros idiomas, tá? Como, por exemplo, o espanhol. O espanhol tem mais de uma variação linguística. Aqui na frente vai aparecer essa opção de número de alto-falantes. E o que seria isso? É o número de falantes que vai aparecer nesse meu vídeo. Como o vídeo tem apenas eu falando, então eu vou deixar a opção um marcado. Se houvesse mais de uma pessoa falando, marcaria aqui dois ou três. Porque no momento que ele faz aqui a transformação ou a conversão desse vídeo para áudio, ele vai separando o texto por tópico, tá certo? Isso foi outra coisa que eu achei bem interessante. E vou marcar também aqui e clicar nessa opção de upload. Então olha só, gente. Foi bem rápido aqui, tá mostrando que meu vídeo tem quase 7 minutos de duração. E o preço que eu pagaria aqui por esse trabalho seria de 63 centavos de dólar. 63 centos, tá? E para vocês terem uma ideia de como oferecer esse serviço, pode ser lucrativo, gente. Eu pagaria aqui apenas 63 centos de dólar. Que na cotação atual do dólar, tá dando aqui aproximadamente R$13,25. E olha só por quanto aqui está sendo oferecido esse tipo de trabalho no Fiverr, gente. Tem aqui pessoas cobrando R$27,00. Não só R$27,00, gente. Tem pessoas aqui que cobram bem mais. Esse daqui está cobrando, olha, R$54,00. Então isso aqui vai variando bastante, tá certo? E para obter essa transcrição, você vai clicar aqui nesse botãozinho azul. Depois você está vendo aqui, ó, a transcrição está em andamento. E olha só, gente. Após o processamento aqui do arquivo, ele vai mostrar o play, porque aqui em cima tem todo o áudio que foi lá do vídeo, tá? E aqui embaixo tem o texto dividido aqui em parágrafos. Depois que você der uma revisada e verificar aqui todos os pontos que devem ser corrigidos, vamos aqui para uma parte muito importante que é a de salvar ou exportar aqui seu arquivo para a gente colocar a legenda no vídeo do YouTube. Então você vai clicar aqui onde tem exportação. Tem aqui vários formatos. Tem PDF, Microsoft Word, Excel, entre outros. E eu vou salvar aqui justamente nesse onde tem YouTube legendas. Clicando aqui já vai ser feito o download desse arquivo. Daí você vai vir aqui no YouTube. Vem aqui nessa opção onde tem legendas. Após você clicar em legendas, vai mostrar aqui alguns vídeos. Você escolhe qual é o vídeo que você deseja adicionar essa legenda. Então eu vou justamente vir aqui e clicar em editar. Clicando em editar, pessoal, aparece aqui esses três pontinhos que tem fazer o download das legendas ou fazer upload do arquivo. No meu caso, eu vou fazer aqui upload do arquivo. Então vou marcar aqui deixar com marcação de tempo. Clica aqui em continuar. E como vocês podem ver, a legenda já foi adicionada ao meu vídeo. Depois que você verificar se ela foi até o final, é só clicar aqui novamente em publicar e o seu vídeo já vai ficar aqui completo com a legenda. Além de colocar essa legenda em português, pessoal, dá também para a gente fazer a tradução. Ou seja, mudar do português para o espanhol, do português para o inglês, qualquer idioma que você desejar. E para fazer a tradução é bem simples. Você volta aqui onde tem os parágrafos, esse arquivo criado no Gglot. Clica aqui em traduções. Nessa outra tela, que você escolha o idioma para qual vai ser traduzido. No meu caso, eu colocaria em inglês aqui dos Estados Unidos. O tipo de tradução. E depois, basta clicar também aqui em traduzir. Ele vai mostrar aqui o novo valor. Você vai clicar. Vai visualizar novamente o arquivo. E vai também fazer aqui a exportação no formato de legendas para o YouTube. Depois, basta fazer o mesmo procedimento aqui no YouTube da forma que eu já adicionei essa legenda em português. E assim o seu vídeo vai ficar legendado tanto em português como também na língua inglesa ou qualquer outra língua que você venha a escolher. Como eu prometi para vocês, vou falar agora sobre o sistema de referências que o Gglot oferece para os seus usuários. O Gglot tem aqui o sistema de referência, onde você convida seus amigos e você recebe 5 dólares para a sua conta, tá? Lembrando que esses 5 dólares que você receber de referência, o valor vai ficar disponível aqui na sua conta. Mas é para ser usado dentro da própria plataforma. Não é um valor que você vai conseguir fazer o seu saque. Mesmo assim, não deixa de ser muito bom, gente. Porque você vai acumular saldo aqui na sua conta Gglot e depois vai usar esse saldo para realizar trabalhos que conseguir através das plataformas de freelancer. No final das contas, você vai usar a ferramenta praticamente de graça e ainda vai receber o dinheiro pelo trabalho e realizar também como freelancer. E aí, gostou da ideia? Fala aqui nos comentários o que você achou sobre essa ferramenta e não esqueça também de se inscrever no canal para acompanhar semanalmente novos conteúdos. Espero vocês na próxima dica.